Vamos começar falando, então, Gabriel, como é que está a vida aqui fora? Seja bem-vindo. É, o que você fez? Muito obrigado. Eu não fiz, só trabalhei, trabalhei. Fez a unha. Minha irmã fez a minha unha, assim, no dia que eu cheguei. E aí já está esse horror aqui. Mas eu gosto dela desgastadinha. O quarto canal é um brêmio. Não, mas eu gosto dela desgastadinha, assim. Uma vibe meio... Não estou ligando. Ah, despojado. Adão quer, adão quer, adão quer. Agora aqui, Gabriel, eu sempre faço essa pergunta para todos os eliminados. Como é que foi a experiência de você tomar um banho pelado após o bebê? Pergunta da Patrícia. Gente, essa pergunta é tudo. Parece que é brincadeira, mas não é, mano. A gente fica tão preocupado na casa de... Aparece, aparece e fiquei sabendo que apareceu. Tem, no Twitter tem. Inclusive, nós temos imagens. Mostra aqui para a Patrícia. Pegar uma melhor, né, por favor. Não, não. Mas, entende, a gente se cuida tanto. A gente se preserva tanto para descobrir que fizemos merda no programa inteiro. Não deu nada. Descuidou e deixou. Mas, assim, além disso, você recebeu alguma mensagem de alguém, um direct de uma pessoa? Vamos... Deixa a base. Não, deixa a base. Não, a gente quer saber, porque, inclusive, nós mostramos aqui, né, o tweet de uma pessoa. Mostramos para você o tweet de uma pessoa, os comentários de uma pessoa, né? E aí? Que pessoa? Que o sobrenome começa com pão, termina com tal leão. E aí? Rolou uma troca de mensagens, não? Mandei uma mensagem. Ele mandou outra. A gente tá vendo aqui, vai. Então pode entrar, pode entrar. A gente tá ligado. Olha aí. É verdade! É André! Ae! 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 É isso aqui, meu amigo! É BBB, tá on! Tá? É isso aí! É isso aí! É isso, querida! Gente, isso pra mim é realização de um sonho. Meu Deus! Juro pra vocês, este momento é tudo bem. Tá tremendo pra trás. Gente, olha só. Caos. Caos, tá bom? Enquanto ele tá aqui cumprimentando a galera e tudo mais, vamos ver o resumindo o programa enquanto ele vai sentando aqui e vai se organizando, tá bom? Pra gente fofocar junto. Bora lá! Vamos lá!